Em uma loja trabalham oito funcionários, dentre os quais Diana e Sandra. O gerente da loja precisa escolher duas funcionárias para trabalharem no próximo feriado. Sandra e Diana trabalharam no último feriado e, por isso, não podem ser escolhidas. Sendo assim, podemos afirmar que a gerente terá 15 maneiras distintas para fazer essa escolha? Então, vamos lá. Ele está querendo formar aqui uma equipe, uma equipe de duas pessoas, sim ou não, para trabalhar o final de semana. Então, sempre que o problema tiver essa ideia de equipe, de turma, de comissão, ou seja, agrupamento de pessoas, o probleminha é de combinação. É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Legal? É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Legal? E para resolver esse probleminha de combinação, para saber quantos grupos com duas pessoas eu posso formar com esse quantitativo de funcionários, eu vou aplicar aqui a técnica do Abre e Corta. É isso mesmo. Eu vou aplicar a técnica do Abre e Corta. Para não ter gritaria, eu vou fazer aqui dois exemplos, tá? Para você entender a técnica do Abre e Corta. Ó, combinação de 5 para 2. Ó, combinação de 5 para 2. O que significa isso aqui? Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5? Então, vamos lá. Combinação de 5 para 2, ó. 5, Abre 2. Sempre do maior para o menor. Técnica do Abre e Corta. Combinação de 5 para 2. 5, Abre 2. Aí, eu vou abrir dois números, ó. 5 e 4. Abre o 2, divide por 2, que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Ó, abre e Corta. Agora, eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar, ó. Vou cortar aqui o 4 com 2, ó. Pou, pou. Vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5? 10. Vamos lá. Próximo exemplo. Combinação de 6 para 3. Ó, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6, ó. Aí, você vai lembrar da técnica. Abre e Corta. Ó, combinação de 6 para 3, ó. Sempre do maior para o menor. 6, abre 3. 6, abre 3. Aí, eu vou abrir três números, ó. 6, 5 e 4. Abre o 3. Divide por 3, ó. 3 vezes 2, vezes 1. Qual é o nome da técnica? Abre e Corta. Agora, eu vou cortar. Ó, 3 vezes 2, vezes 1 vai dar 6, ó. Então, eu vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Agora, eu já vou levar isso para a questão. Vamos lá, você já sabe encontrar ali a combinação. Agora, eu vou levar isso para a questão. Ele está dizendo aqui o seguinte. Ele quer formar uma equipe com duas funcionárias. Tá? Só que ele já deixou bem claro que a Sandra e a Diana, por trabalharem no último feriado, elas não podem ser escolhidas. Então, eu não posso escolher duas funcionárias de oito. Por quê? Eu já sei que a Diana e a Sandra não vão participar. Então, aqui, ó. Eu não tenho oito funcionárias disponíveis. Eu tenho seis. Por quê? Porque a Diana e a Sandra não podem ser escolhidas. Então, eu tenho que escolher duas funcionárias dentre quantas? Seis. Então, vai ser combinação de seis para dois. Aí, ficou fácil. Combinação de seis para dois. Seis abre dois. Eu vou abrir aqui, ó. Dois números. Ó. Seis. E cinco. Abre o dois, divide por dois. Dois vezes um. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Agora, eu vou cortar, ó. Pou, pou. Três vezes cinco. Vai dar quanto? Quinze. Então, de quantas maneiras esse gerente pode fazer essa escolha? Que escolha? Duas funcionárias dentre seis. Quinze. Ele tem quinze maneiras de fazer isso daí. Agora, eu vou analisar ali o item. Podemos afirmar que o gerente terá quinze maneiras distintas para fazer essa escolha? Sim. Então, esse item na nossa prova estaria certo. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você gabaritar em apenas oito semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí. Se liga na parada. Indo direto ao ponto. Olha o que nós oferecemos para a sua vitória. É isso aí, para a sua aprovação. Olha só. Olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Um módulo de matemática básica, para você relembrar toda aquela matemática da tia Teteta. Um módulo completo de matemática, de acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira, de acordo com o edital. E, o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, tem um suporte para você enviar a sua dúvida. E mais, três bônus. É isso aí. Tem bônus. Bônus 1, um curso de exercícios do SESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Em oito semanas a gente fecha esse cronograma com você. E, bônus 3, mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Então, o cálculo é simples. Continha de padaria. Continha de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você vai pagar apenas 12 de 30 e 72. Se você pagar à vista, tem um descontinho. Até anotei aqui. Você paga 2,97. Legal? Qualquer dúvida, né? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Ou através do número do WhatsApp. Está aqui, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso está aqui, na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então, vai lá, compra o curso e te espero lá nas aulas. Valeu? Um forte abraço. Tamo junto. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço.